Você sabia que consegue acompanhar o andamento de um projeto pelo site da Câmara? Acesse o site da Câmara, curitiba.br.leg.br e vá em Atividade Legislativa. Digite o código de segurança que está indicado ali em cima. Você pode pesquisar por assunto, código ou acessar as mais complicadas, que estão indicadas logo abaixo. Agora é só clicar em Seguir Proposição e digitar o seu e-mail. Aí você passa a receber informações do projeto. Está pronto!